Vem, vem, vem! Vamos juntos pro Rio Preto Segue o teu coração Somos muitos, somos uma cidade inteira Rio Preto Sentindo o coração batendo forte de emoção O coração do trabalho e da experiência Da dignidade, um coração amoroso De amor grandioso Somos todos Rio Preto de coração Somos um bom pousado, trabalhador e feliz Rio Preto é o meu país Sempre temos ao nosso lado a quem muito queremos Queremos Edinho Queremos mais quatro anos com você Edinho Com Edinho o Rio Preto é muito mais, mais, mais Rio Preto é muito mais, mais Rio Preto vive em cada canto um grande Desde em movimento, juntos vamos ter muito mais Com o povo Edinho tem Compromisso sincero eu sei Nele eu confio, penso e me sou Somos um povo plural de inteligências Dois mil Conectado com o mundo e com o meu Brasil Edinho, homem de coragem e de muita fé Nosso povo tá seguro, tá feliz e tá contente Edinho sempre vai cuidar da gente O Edinho o Rio Preto é muito mais, 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 mais Rio Preto é muito mais Salve, salve Rio Preto Edinho está junto da gente Queremos Edinho de novo Essa é a voz do povo Queremos Edinho Salve, salve Rio Preto Queremos Edinho Queremos Edinho Queremos vários quatro anos com você Edinho Com Edinho o Rio Preto é muito mais, mais, mais Rio Preto é muito mais Muito mais Rio Preto pra você Queremos Edinho Muito mais Rio Preto pra você Rio Preto Salve, salve Queremos Edinho Edinho e Bolsoni É 15